Alô Tá bom, Rogério, primeiro obrigado aí por falar com a gente Sobre a grande final ontem do Top 15 Noturno 2022 Lá no Castilho Como é que foi participar dessa grande final, Rogério? Ah, foi muito emocionante, né? Muita calma, muita fé E foco, né? Tá, e fala pra gente como é que A emoção, Rogério, de conseguir Esse título de campeão Sem torcida e contra o Coveiro ainda Rapaz, eu vou dizer Contra o Coveiro, cara, a emoção foi muito mais Forte, né, cara? Na verdade é a torcida Toda contra mim, né, cara? Foi uma Emoção totalmente diferente, né? Eu senti Aquela energia de Vai errar, vai perder, cara Eu me fortaleci, né, cara? Eu achei energia vindo do universo Só me fez Crescer mais na competição, né? E fala pra esse gordo E para de rir